Agora é política de Nova Russas, Nova Russas em pauta nos últimos dias, alguns nomes foram lançados como pré-candidato a atual prefeita Jordana Mano, que atual prefeita está indo para a reeleição, a pré-candidata à reeleição Pedro Chimendes pré-candidato e agora Marcos Alberto, é o nosso programa, quero confirmar a informação dada ontem Marcos Alberto, Rádio Puti, boa tarde Boa tarde Marcelo, boa tarde a todos daqui da Rádio Puti, seus ouvintes, um abraço, estou aqui realmente à disposição para responder as suas perguntas e dizer da nossa disposição de como pré-candidato a prefeito de Nova Russas Marcos Alberto, o que levou a sua pré-candidatura a prefeitura de Nova Russas? Marcelo, eu tenho um líder político que é o Domingos Filho e a gente conversando com o Domingos Filho há mais ou menos uns 20 dias atrás até me encontrei com você na Assembleia nesse dia Domingos disse da intenção do partido, do partido crescer mais ainda no estado do Ceará O PSD vai lançar 80 candidatos a prefeito nessas eleições E em Nova Russas ele tinha interesse que eu colocasse o meu nome como pré-candidato Aceitei o desafio porque eu tenho um objetivo a ser realizado É completar um mandato que me foi tirado, não pelo povo, mas pelo certo, vamos dizer, uma classe política que não aceitava o sucesso da minha administração que iniciou em 2009 Eu fui perseguido, aconteceu o que aconteceu Mas nessa minha trajetória política eu tirei o retrovisor Não quero olhar para trás, quero olhar para frente Quero completar o meu mandato Em 2008 fui eleito para 4 anos, passei 2 anos e 4 meses Então quero completar, é tanto que eu lhe digo o seguinte Se eu for confirmar a minha candidatura a prefeito de Nova Russas E se o povo de Nova Russas me ajudar mais uma vez com a eleição Eu não serei candidato à reeleição no caso Porque eu quero só terminar um mandato e mostrar para o povo de Nova Russas Quem é Marcos Alberto como gestor Como foi Marcos Alberto no seu tempo? No tempo que Marcos Alberto era prefeito, Marcelo A prefeitura, eu dava expediente na prefeitura Pessoa que chegava do Major Simplício Do Miguel Antônio Fosse na prefeitura falar com o prefeito Que é uma falha que a atual administração tem Então é isso que eu quero Valorizar o funcionário público Valorizar o homem do campo Fazer com que Nova Russas cresça Muito mais Eu tenho que reconhecer Que a atual administração Com o deputado Júnior Mano Deputado federal Trouxe muitos recursos para a cidade A cidade de Nova Russas hoje Tem muitas obras estruturantes Tem Temos que reconhecer isso A atual prefeita Doutora Jordana Tem Aproveitado, vamos dizer assim Esse mandato do marido dela Para fazer muitas obras estruturantes Eu não vou dizer nem obras Reformas, vamos dizer Porque em Nova Russas se faz muitas reformas Em vez de obras Porque tem muitas obras inacabadas As obras na realidade estão inacabadas Como o mercado A praça Lá do Alto da Boa Vista São várias obras que iniciaram O complexo lá do Jovinão São obras que iniciaram Estão paradas Mas quase toda semana Até a inauguração de reforma Mas nós temos que reconhecer Temos que reconhecer A estrada da Lagoa de São Pedro A estrada da Nova Betânia A estrada do Major Simplício E outras estradas Que estão sendo prometidas Para serem inauguradas e feitas Nós temos que reconhecer isso Mas nós temos que reconhecer também Que falta o calor humano Falta valorizar o funcionário público Que é isso que nós vamos fazer Servidor municipal Tem que ser valorizado Veja que em 2010 Foi lançado um edital Não, em 2011 Foi lançado um edital Para fazer um concurso público Eu fui afastado da prefeitura E com isso Esse concurso nunca aconteceu Então são essas coisas Que faz a gente Aceitar o desafio Do partido Em se lançar